E aí galera beleza também para mais um vídeo do canal rapaziada acho que é o que o primeiro vídeo do ano né Mari então é isso aí tá eu e o Mariel aqui achei uma casa aí que a gente já tava de olho para gravar e é isso aí né mano vamos entrar ali para ver né sim então sei galera sem mais enrolação bora para o vídeo E aí E aí galera faz um tempo que a gente não grava acho que cinco meses eu acho e achamos essa casa aqui ó olha o trilho do trem o problema que é verão em verão tu sabe como é que é né e nós estamos só de bergumbu tá lá que lá é melhor E aí E aí E aí E aí E aí E aí oi galera que a gente passa e vamos entrar galera olha a casa a situação primeiro vídeo de 2024 esse ano o canal completa três anos olha a casa a situação seminário apocalíptico a casa é grande só não tem chão tem alguém aí girar o pé a suave olha o limo aí na parede moon aí e aqui tá cuidado até para não se machucar Aqui está tudo podre A madeira é tudo mole Tem um pé de boneco ali na parede Só não sei que por ali atrás é outra parte maior da casa Não sei que vai ficar mais uma mulher atrás agora Por ali não tem saída que vai ali né Não Não tem que ir por fora Qual o problema aqui? Uma banheira magra Tem uma banheira aqui Eu ia te perguntar se era banheira Não era uma banheira Chique né Tecnologia Vamos pular a janela ali Só se nós iremos por aqui Olha isso Aqui de noite deve ser massa Deve Cheio de armadilha aqui Para noite mesmo é um perigo Quer pegar o trem passando ali? Tá vindo o trem? É Vamos lá Galera agora vamos aqui atrás Pé de bananeira lá Aí que mora o perigo Cheio de pobre Nós estamos só de bermuda É o Henrique de chinelo Opa tá vindo hein Opa tá vindo hein Opa tá vindo hein O Henrique já tá emocionado com o trem vindo Chora É do sonho dele desde criança Ver o trem passar Opa tá vindo hein Opa tá vindo hein Opa tá vindo hein Devolvi a Tereza e a Cristina hein Vamos ver aqui Essa banda de trás aqui Aqui pode ser enorme Que atrás deve ser uma estufa É aqui Era alguma coisa né Que derrubou com o tempo Não sei O mato tomou conta Tem que ter árvore aí E aqui é a parte de trás da casa Aqui é um poço Eu acho que é né Osso É É E é fundo Pô fundo pra cá não é É Vou colocar o Luiz aqui Pô olha aqui Que sinistro Que o que é Viu hein É galera A gente tava um bom tempo sem gravar Uns cinco meses Mas voltemos Quase tá pra ver o fundo cara Hã Quase tá pra ver o fundo É Tem uma garrafa de peps antiga ali ó No chão Que tava aí Aonde Pra vocês verem Quanto tempo faz Que essa casa tava lá Vem que vem gente aí Pra eu ver como é que tá as pedras aí Ah sempre Vem os moradores de rua É isso né É isso aí Quer fazer o encerramento Pode ser Então é isso aí galera Fica com o vídeo aí Vídeo durante o dia aí Pra vocês aí Pra gente ver se consegue vir à noite aqui Pra sair uns vídeos à noite também É isso aí Deixa o like pra nós né Mari Sim Pra não voltar a gravar Fazer vlog Pra vocês aí Pra dar um up aí no canal E lembrando Nós batemos mil inscritos aí E passou né Mari É Mil e quinhentos eu acho Inscritos Acho por aí Mil Não não Mil cento e quarenta Mil cento e quarenta É É isso aí galera Deixa o like pra nós É isso aí Fala uma coisa aí mano Não Sim valeu Fui